Eu preciso falar Eu estou muito sentido Com o povo angolano Você mesmo que está ali Eu estou a falar pra você, me olha Encheste no óbito Do neném baile Aquela coisa que se passou em Viana Aquela gentalha toda que estava no óbito do neném baile No povo angolano Aquela hipocrisia que vocês fizeram Aquela falsidade que vocês fizeram Vocês conheciam o neném baile Sabiam dos seus feitos E em nenhum momento vocês recordaram mesmo Não seria melhor Com que aquela gente que estivesse lá Aquela gentalha toda que estivesse lá No momento em que ele dava os seus shows Vocês pagariam o dinheiro para assistir os seus shows Não seria melhor assim? Use a mente, use a cabeça Vocês não sentiram que o neném baile não sentiu a vossa presença? Ele sentiria sim a vossa presença Num dos shows de elenco da paz Num dos shows dele Sentiria a vossa presença Numa gravação de uma dança Da sua música Do sovaco Agora Vocês enchem o óbito dele Não encheram os palcos dele Aquele bocado Aquele mundo Que podia ter tirado do seu show É um dinheiro que podia ter ajudado Hoje ou amanhã Ou depois da sua morte A sua família Vocês Ouçam o Kuduro Vocês Metem o Kuduro Nas nossas casas E banalizam o Kudurista O Kudurista É pessoa O Kuduro É uma marca Angolana É nossa Está aqui Está nas nossas veias E assim o fizeres E banalizares Ninguém Dará importância Vamos ter vergonha na cara Vamos ter consciência Que aquilo que se fez É hipocrisia Enfiana Não vai encher mais o óbito De um Kudurista Não gostei Vai encher O palco de um Kudurista Vai encher O show de um Kudurista Paga A um Kudurista O Kudurista O Kudurista Nós não precisamos Da vossa presença Na nossa morte Precisamos da vossa presença Quando vivemos em vida E valorizais aquilo que nós fizemos Pensem nisso Kudur é arte Kudur é vida Kudur é poesia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vámonos Vamos lá Vamos lá Vámonos Tchau, tchau.